Sabe onde está o seu novo carro? No shopping! Eu estou falando de Arena Motors, shopping de carros no estacionamento coberto do shopping ESP Market. Mais de 20 lojas, mais de mil veículos novos e seminovos e aqui o seu crédito aprovado na hora, tem taxas especiais e até 60 meses para pagar. Além disso, seguem todas as normas de segurança necessárias para esse momento com distanciamento social, álcool em gel, vendedores com máscara, pode vir com segurança, tem ofertas incríveis, olha só. Na Hiper Cars você vai encontrar a estrada cabine estendida Adventure Locker, top de linha 2012 1.8 flex automático por R$ 46,990 e tem 30 GLS automático 2012 com ar, teto e banco em couro R$ 49,900. Na HES Veículos tem Kicks SL 1.6, carro 2017 com ar e direção comando no volante R$ 86,990 e Jeep Renegade 1.8 2017 automático com ar e direção R$ 85,990. A loja é Uni Auto e traz para você Mobi 2020 completo por R$ 48,990, tem outras opções e o HB20 RS Pack 17 ao ano completo R$ 56,990. Tem mais na Alfa Motors, dá uma olhada nesse Civic LXR 2.0 2015, ele é completo por R$ 76,990 e tem o Fiat também, EX 1.5 2015 completo por R$ 66,990, corre para cá. Na Valcar tem Etios Platinum 1.5 CVT 2019, R$ 20.000 km, R$ 70.900 e Tucson GLS 2.0 2019, R$ 14.000 km, R$ 80.900 e a transferência é grátis. MM5 Veículos traz para você esse Compass, está com 56.000 km rodados, longitude 2017 por R$ 112.000 e tem Export Freestyle 2015, manual 1.6, R$ 57.500. Tem mais na Maca Multimarcas, olha só o Tiggo 2T 2020 com Teto Solar, R$ 79.000 e ainda você encontra a Corolla XEI 2012 único dono R$ 59,900, corre para cá. Aqui na Ponto Certo para você trabalhar, para você fazer entrega, você vai encontrar a Saveiro Cross 2016, carro está impecável por R$ 72,900 e ainda tem Tucson GLS 2015 único dono R$ 57,900, está demais. J Motors traz para você Onix 1.0 LT 2015, completo MyLink, único dono R$ 42,900 e tem Ford Ka 0km 2021 1.0 SE Plus, completo multimídia R$ 64,900. Está na sua casa? Então já dá uma olhada no site arenamotors.com.br, tem mais ofertas para você e depois vem para cá, porque aqui tem financeiras, despachante, vistoria, corretora de seguros e muito mais para facilitar as suas compras. Se você quer comprar o seu primeiro carro, troca com troco, quer somente vender o seu carro, os vendedores estão comprando e pagando à vista. Então vem para cá no estacionamento coberto do Shopping SP Market, Avenida das Nações Unidas, R$ 22.540. O seu novo carro está no Shopping Arena Motors Shopping de Carros.